Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, estou aqui trazendo mais um comparativo. De dois aparelhos da LG inclusive, hein? K41S contra K50S. Geração atual contra geração anterior. Afinal de contas, quais são as diferenças e qual é a melhor opção? Mas uma coisa eu já vou adiantando, hein? Esses aparelhos se parecem muito mais do que você imagina. Para vocês saberem tudo isso, para saberem todos os detalhes e qual deles é a melhor opção, ou quando um deles será melhor do que o outro, assiste esse vídeo até o final. Mas antes não esqueça o like no vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se para o Big Geek você também. E quem acompanha o Brasília Geek sabe que o K50S é um dos melhores smartphones na faixa abaixo dos R$ 900. O K41S chegou aqui no mercado com um preço bem mais salgado, né? Ele foi lançado por R$ 1.300. Mas hoje você já encontra esse aparelho um pouquinho abaixo dos R$ 1.100. Acredito que logo, logo ele deva também ficar abaixo dos R$ 1.000 e até se aproximar em preço do K50S. E algo curioso entre esses dois smartphones é que eles são praticamente idênticos. Olha só por quê. O K41S e o K50S trazem telas praticamente iguais. São 6,55 polegadas no K41S e 6,5 polegadas no K50S. Ambas com resolução HD+, apesar de ser um pouquinho maior aqui no K41S. Os dois também trazem o mesmo chipset, o Helio P22 fabricado pela MediaTek, mesma quantidade de memória RAM e armazenamento, 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. A bateria também traz a mesma capacidade, 4.000 mAh. E os dois aparelhos também já vêm de fábrica com o Android 9 Pie. Então vocês viram que são bem parecidos. Até em dimensões, no visual, eles são bem semelhantes. Mas tem algumas diferenças a favor aqui do K41S. Acho que a primeira que mais chama a atenção está justamente em relação às câmeras. Os dois vêm com o sensor principal de 13 MP com abertura de 2.0 no K41S e 2.2 no K50S. Ambos também trazem uma lente ultra-wide de 5 MP com abertura de 2.2 e também uma lente de 5 MP com abertura de 2.4 para detecção da profundidade, para você criar o modo retrato. Porém, o K41S vem com uma lente a mais, também com 5 MP e abertura de 2.4 utilizada para o modo macro. Um recurso que não está presente aqui no K50S. Inclusive, com esse formato aqui do conjunto de câmeras, da moldura aqui do K41S, fica até parecendo que ele tem mais de 4 câmeras, porque o flash está junto aqui na moldura, enquanto que está separado aqui no K50S. Mas são 3 sensores aqui e 4 sensores aqui. A diferença é que o K41S vem com uma lente macro de 5 MP. Já a câmera frontal diminuiu de resolução aqui no K41S. São 8 MP contra 13 aqui do K50S. E os dois aparelhos conseguem filmarem até Full HD a 30 quadros por segundo, tanto com o conjunto de câmeras frontal, quanto com o conjunto de câmeras traseiras. Visualmente, os dois aparelhos são muito parecidos, com acabamento em plástico. Aqui a tampa traseira e as bordas são feitas em plástico. Porém, está um pouquinho mais moderno aqui no K41S. Tem um visual um pouquinho mais atual. A tela dos dois tem praticamente o mesmo tamanho, mas mudou aqui a proporção e era um pouco maior aqui no K41S. São 6,55 polegadas contra 6,5 aqui do K50S. Na prática, aqui a tela do K41S é um pouquinho mais esticada, mas é muito difícil notar as diferenças, né? E um detalhe é que as bordas do K41S também são um pouquinho mais finas. Apesar da aparência ser idêntica, se vocês notarem com atenção, vão perceber que as bordas do K41S são um pouquinho menores. Ambos aparelhos também trazem o sensor de trás traseiro. Deixa eu ver se eu consigo desbloquear os dois. Está aqui, ó. Nem sempre dá certo, né? Porque eu sou o DESTRO, então é mais fácil extravar aqui com a mão direita do que com a mão esquerda, mas vocês viram que a velocidade é praticamente a mesma, né? E isso acontece porque o desempenho também é praticamente o mesmo, né? Os dois aparelhos vêm equipados com o mesmo chipset, o Helio P22, e trazem a mesma quantidade de memória RAM e armazenamento. 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Então espere uma performance similar nos dois aparelhos, com as mesmas qualidades e também os mesmos defeitos. Acontece que o Helio P22 é um chipset um pouco mais simples e traz uma GPU com um desempenho não muito bom. Então pra jogos esse aparelho apresenta alguns engasgos, alguns travamentos. Mesmo com os jogos usando o nível de detalhes no mínimo, ainda assim você vai perceber uma queda de fluidez durante o gameplay. E o desempenho é bem similar nos dois aparelhos. Você não vai notar muitas diferenças. Inclusive essa similaridade também vai pra bateria, já que os dois trazem a mesma capacidade, 4.000 mAh, e o mesmo hardware, espere uma performance também similar nos dois smartphones. Espere mais ou menos uma autonomia de bateria de um dia e meio com ambos os smartphones. Mas, comparando lado a lado, eu percebi que o K50s curiosamente apresentou uma autonomia um pouquinho maior. Comparando com os dois aparelhos com brilho da tela em 45%, os dois smartphones gastaram menos de 1% de bateria durante uma hora de ligação, mas assistiu uma hora de vídeo no YouTube, gastou 8% no K50s contra 9% do K41s. Gravar um vídeo de 10 minutos gastou 3% de bateria nos dois aparelhos. E por fim, utilizar o GPS por uma hora, gastou 8% de bateria no K41s contra 6% do K50s. Mas fazendo o teste no dia a dia, realmente eu tive pelo menos um dia inteiro de bateria com os dois smartphones. Então espere entre eles uma performance similar. Quanto à interface, os dois aparelhos estão de fábrica com o Android 9 Pie, porém o K41s traz uma interface mais atualizada. Ela está usando a mesma aparência que você encontra no LG G8X. Então temos o Android 9 nos dois aparelhos, mas a interface é uma versão atualizada aqui no K41s. Enquanto que no K50s ainda temos aquela interface mais antiga, que usa as quatro abas, que eu não gosto muito disso, prefiro tudo num único menu. E felizmente a LG corrigiu isso aqui no K41s, trazendo uma interface com uma barra única. A configuração, ela utiliza uma única barra e está com uma aparência mais bonita, mais moderna, traz mais recursos também. Agora temos o modo escuro aqui no K41s, que infelizmente não está presente no K50s. Você pode habilitar o modo noturno, ele vai deixar toda a interface com fundo escuro, mas infelizmente, por estar no Android 10, os aplicativos compatíveis com o modo noturno não entram automaticamente nesse modo. Você precisa manualmente fazer a mudança. A LG prometeu para o K50s a atualização para o Android 10 no segundo semestre de 2020. Então acredito que o K41s em algum momento também será atualizado para o Android 10. E é possível até que o K50s fique com uma interface similar ao K41s. Mas até lá, o K41s leva vantagem por ter um sistema mais bonito. Mas em funcionalidades, os dois são bem semelhantes, trazendo suporte aos dual apps, a interface por gestos aqui da LG também, traz aí o Capture Plus, permitindo você capturar uma tela e desenhar sobre ela. Então em recursos, os dois aparelhos são bem parecidos. Quanto às câmeras, também temos uma performance similar dos dois, apesar de algumas diferenças em relação ao sensor. A câmera principal no K41s tem uma abertura melhor, 2.0 contra 2.2 do K41s, apesar dos dois trazerem 13 megapixels. E os dois aparelhos contam com uma lente ultra-wide também, para você tirar fotos de paisagens, de grupos de pessoas. Vem com o modo retrato, para você poder desfocar o plano de fundo de pessoas e objetos. Com a lente frontal, você consegue também desfocar o plano de fundo de pessoas. E no caso do K41s, ele tem a câmera macro, que permite você tirar fotos de objetos bem próximas a eles. Você pode se aproximar bem dos objetos e capturar mais detalhes, um recurso que não está presente aqui no K50s. Apesar das pequenas diferenças, as fotos nos dois aparelhos também são bem similares. Eu estou mostrando alguns exemplos para que vocês possam conferir, mas a qualidade de fotos e vídeos são bem parecidas nos dois aparelhos. E eu posso dizer para vocês que eles tiram boas fotos e fazem vídeos ok em ambientes com bastante luz, mas à noite os dois trazem resultados que deixam a desejar. Você não consegue capturar muitos detalhes e filmagens à noite, acabam deixando as imagens um pouquinho borradas e também bastante escuras. Então, não esperem uma qualidade de vídeo muito boa com o K41s e com o K50s, mas fotos e vídeos em ambientes com bastante luz vão trazer resultados bons e a gravação dos vídeos será ok. Legal que os dois aparelhos trazem o modo HDR e isso ajuda bastante em fotos em ambientes de dia. Você consegue em locais que tem um nível de contraste muito grande, partes da imagem que estão muito escuras e outras partes que estão muito claras, o HDR consegue corrigir isso e trazer resultados bem legais. Inclusive, gostei bastante do modo HDR dos dois aparelhos. Bom, galera, então vocês viram aqui nesse vídeo que o K41s e o K50s são aparelhos muito similares, são muito parecidos, trazendo apenas algumas diferenças, como uma câmera a mais aqui no K41s, um sistema mais atualizado, as diferenças realmente são muito pequenas. Então, fica aquela questão, qual dos dois comprar? O K41s, um aparelho mais atual, uma interface mais atualizada, uma câmera a mais, ou o K50s, que é um aparelho mais barato? Eu diria pra vocês o seguinte, se você for comprar hoje, o K50s tá saindo aí na faixa dos R$900,00 contra mais ou menos R$1.100,00, R$1.50,00 do K41s. Então, acredito que o K50s ainda vale mais a pena por causa do seu preço mais em conta. Agora, na medida em que o K41s vai ficando mais barato, talvez ele possa ser uma melhor opção, porque além dele trazer a câmera a mais, o sistema mais atualizado, ele também vem com uma capinha, que é algo que não está presente na caixa do K50s. Então, você já economiza aqui na capinha do K41s, e ele também já traz um carregador de 10 watts contra um carregador de 8 watts aqui do K50s. E como a bateria dos dois é meio grandinha, são 4.000 mAh, o K41s vai conseguir ter sua bateria recarregada no menor espaço de tempo, quando comparado aqui com o K50s. Então é isso, basicamente, os dois são bem parecidos. No desempenho, nas câmeras, nos recursos, o que muda mais é a câmera macro no K41s, a interface mais atualizada e os melhores acessórios. E quando ele estiver com um preço mais ou menos similar ao K50s, acredito que ele vai valer mais a pena. Mas hoje, se você quer gastar o menor preço possível e quer levar um ótimo aparelho, acredito que o K50s seja uma melhor opção. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui. Não esqueça o like aqui embaixo, e se você ainda não é inscrito, se inscreva e trouxe o Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho